Bem pessoal, a gente quer saber nessa questão, quanto é a metade de 4 elevado a 40? Bem, nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos pegar essa expressão aqui, 4 elevado a 40, e dividir por 2. Então, no primeiro momento, a gente pode pensar que é só dividir aqui a base por 2, ou só dividir o expoente aqui por 2. Mas, na verdade, a gente vai reescrever esse 4 elevado a 40, se eu fatorar aqui o 4, fica 2 elevado a 2. Isso aqui está elevado a 40. Isso aqui dividido por 2, vou fazer o seguinte, a gente vai multiplicar aqui, nessa potência, esse expoente de fora pelo de dentro. 2 elevado a 2 vezes 40 vai dar 80. Isso dividido por 2. Veja, a gente tem aqui uma divisão de duas potências de mesma base, 2 em cima aqui e 2 embaixo. Divisão de duas potências de mesma base, a gente vai repetir a base e vai subtrair os expoentes. Esse expoente aqui é 80, e o de baixo vale 1. 80 menos 1 vai dar 79. Então, a alternativa correta ali entra... Ok? Se gostou da questão, dá aquela curtida, compartilha e até a próxima.